Em 2014, você vai curtir em Ouricuri, a festa mais esperada do Sertão de Pernambuco. Festa de Janeiro 2014, a mais esperada do ano. De 21 a 26 de janeiro, as melhores atrações você vai curtir no novo pátio de eventos, com uma mega estrutura. Dia 21 tem Bagodão RCA, Alcides e Máquina do Tempo. Cavaleiros do Forró e Bruno Ibarroni. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. Dia 22, Genivaldo Silva, Neste Prazer, Forró Pegado e Fernando Ibarroni. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Dia 23, Leonardo Moura, Banda Solos, Edu e Maraial e Garotas Safadas. Sacado, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Dia 24, Esquema 2, Arreio de Ouro, Gabriel de Luiz e Silvano Salles. Avisão, os brother aí que hoje tem fã, a gente se encontra no fim da aula, lá no posto pra beber e zoar. Dia 25, Chio O Chinelo, Edgley Derisval, Cheiro de Menina, Amado Batista e Toca do Vale. Agora, turma, 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 pega, 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 agora esprega, não para de dançar. Dia 26, Trio Elétrico Oxigênio e Daniela Mercury, Agitando o Geral. Cidade Elétrica, Cidade Elétrica. Festa de Janeiro 2014, Ouro e Curi é só alegria. Apoio. Polícia Militar, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Polícia Civil, Secretaria de Assistência Social. Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Silcar de Pinturas. Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde e Asa Branca Produções. Realização. Prefeitura Municipal de Ouro e Curi, governando com o povo.